Meste dinheiro limpo, nunca meste dinheiro susto, tipo o lado que minha língua popular Humildade acima de tudo, bi-sexy money Coitadéssica, defeito e destino divino, ninguém desmundo Catadiseja sempre coitade, infelizmente senhor catadestinal A boca rico, goza de burro e imunidade, rame coitade De ação e a dignidade, respeito e consideração na pé de igualdade Babia, a nós tudo, não faça parte de criaturas de Deus Mas gosta de burro, deste mundo e assim, existe pobre, existe rico Comanda também tirano exemplos, na dedos de monstro Com a queimância, assim também com sorte e imência Hermão, agradeço senhor, papato, longa vida, com saúde Enquanto a vida há esperança, mas nunca, cabe o desanimo Esperança, eu temo que até morrer, nascer humano, mas mundo e vice-versa Tem que se ver amanhã também, se sorte ainda bem quanto importa Acredita, senhor resiste, e que até dormir, que fará péjungo Acredita, mon negra, senhor resiste, e que até dormir, que fará péjungo Teneve, minha mano teneve, coita de soja, e que arrefei tu Teneve, minha mano teneve, e que até enguinti, de que a ta filha Teneve, minha mano teneve Quinta dessa é, e que ele fez Teneve coragem, de enfrenta estida, e tem caminhos ligos, pa bolsado rico Esse é um facto, contene pacto com o diabo, conserta se engano, bom não cair no desanimo Teneve, e que pode alcançar, com fadinho para alçá-o O único senhor que pode pôr na tento, onde eu estive assim, vou perder fé Teneve, minha mano teneve, coita de soja, e que arrefei tu Teneve, minha mano teneve, e que até enguinti, de que a ta filha Teneve, minha mano teneve, coita de soja, e que arrefei tu Deus que mundo, existe bom momento, e bom momento, na verdade também tudo maneira Cabuceiro pobre, mas nunca cabuceiro da bindi, por dignidade Senão o tamante é o imagem, aquilo é fraqueza mental, pobreza com riqueza Deus que destinal, antes e não era, ninguém que pude rejeitar-se com o senhor divino Então p'aquila, rabo que rico, pobre, bata-se caridade Teneve, fé no deus, tenta ser um religioso praticante P'abir um dia, vou-lhe dizer para si, fisicamente Um homem sem amor, juro, aquilo é diabo Um homem sem religião, juro, aquilo é pagão Judiceu, bujubi mar, bujubi terra Vou-lhe acabar de se pedir com o mar Cabo inteligência, nem cabo força Cadê o riqueza, Deus que te dá És mundo agora, e tu te ajuda, senhor te dou Porque a mista ajuda a ninguém Camista cedo, que rico, arrogante, juro Mestre cedo, que pobre, humilde A sentia que mule, minha campana Tenha-te um respiro, para o senhor divino Dinheiro e cadudo, mata a chave que te abre Qualquer porta que seja no mundo Menos religião Tenha-te um respiro, minha mano, tenha-te um respiro Coitado é só, e quero ver e tu Tenha-te um respiro, minha mano, tenha-te um respiro E cá tem que ir em ti, de cá tá filho Tenha-te um respiro, minha mano, tenha-te um respiro Coitado é só, e quero ver e tu Obrigado, minha mano, brema, candê na Alemanha Não preferimos os pobres, de quem tem o pacto com o diabo Mestre dinheiro limpo, tipo minha irmã de Bucubantã O tipo, minha irmã de 50, negou, eu na Alcina